olá gente veja que lugar legal, olha uma galinha d'água gente olha, olha, olha nós vou trazer ela pra pertinho, vai te ver é uma garça ali, olha a galinha d'água ali cadê ela? que eu não tô vendo tá escondendo com uma adição linda elas maravilha olha lá, olha olha, isso é baixinho pra não espancar os animais mas aqui é a barragem é onde era de pedadonias quem não lembra? olha, isso é gaças gaças jaçanã galinha d'água olha aqui eu sei premiado hoje um prêmio isso é um prêmio, né? é uma lavandeira ali olha só que beleza olha aqui olha aqui dá uma olhadinha assim, ó um capim maravilha ali na represa, olha o avião lá, ó vai pousar o avião vai pousar vai pousar, vai pousar pousou certo? olha aqui isso é a barragem de pedadonias aqui passa a estrada certo? pra São Vicente uma pessoa que me pediu esse vídeo mas não lembra quem tá certo? mas tô fazendo ele aqui prometi que vinha fazer aqui é um lugar maravilhoso viu? não tô de carinho pras pessoas mas é emocionante pena é que essa água é poluída né? água de esgoto que vem pra aqui pra dentro acho que talvez que por isso criou essa pasta toda que não é obrigado mas essa aqui esse mato aqui no mato essa pasta aqui é de água água poluída, né? porque água poluída ela é fértil tem muita fertilidade, né? agora o problema é que o peixe morre tá certo? porque quando ela fica assim o peixe a maioria morre não resiste a falta de oxigênio que é que é grande né? a falta da luz do sol você tá vendo que só tem uma brechinha aqui ó tá vendo? uma faixazinha que você tá vendo ali não sei se alguém passou uma rede uma coisa assim deixa essa essa parte ali né? é uma água que só presta pra irrigação né? mas quero lhe dizer as pessoas usavam essa água pra beber no passado né? o homem é isso né? então nós nós somos isso do outro lado daquela parede é o Zezezão ou Marmitão ainda tô confundindo os nomes trocou de nome eu fiquei trocado também certo? olha as pessoas bebia daqui essa água era muito limpa já foi no passado né? e as pessoas bebia até um certo tempo tirava pra lavar os pratos depois foi diminuindo tirando pra lavar roupa depois pra lavar sua casa e assim por diante né? hoje tá aqui pertinho né? vou fazer aqui o foco pra você de pertinho olha você vê que tem muita você olhando assim você vai ver que tem muita é uma terra preta assim com tanto mistura porque aqui vem adubo adubo forte que é das das pias das casas né? hum e além de outras coisas né? é além do cocôzinho ó tá cheinha sangrou não sei se tá sangrando ainda deve ter parado já mas olha o homem é isso de um lugar ao outro olha isso somos nós por onde a gente passa a gente deixa esse retrato não é muito embora que é tenha um esgoto já pra tratamento dessa água mas termina vindo pra cá tem um alcança a rua toda tá certo? é isso e nós isso é um mundo que pertence a nós todos aqui é bom pra quem cria porque aproveita planta capim o capim nem se acha é bom o capim acha é bom né? mas assim pra usar água e também outras coisas que pode gerar então quem tem um aqui não sei se é de baixinho então é um privilégio pra quem cria os animais isso é um privilégio porque dar um capim é daquele jeito lá que você tá vendo depois vai vindo pra cá pra esclerar e outro já não sei depois vai vindo mais pra cá mais pra cá e vai plantando até aqui mas como ninguém usa água rende muito aqui mas nós o homem é desse jeito ele suja água pra beber depois né certo? e ela sai de mundo abaixo aqui e vai pra onde? pra o rio São Francisco de onde é que a gente tá bebendo água usando água pra lavar os pratos do rio São Francisco a gente bebendo ela de volta ela tá indo e tá voltando tá certo? a mesma água tá certo? sem precisar nem que passa pelo estado de vapor que faz uma uma pureza né ela purifica ela ela que tá vindo direto direto isso aqui tá vindo direto aquela lá da barragem do padre também né que a gente chama barragem do padre e de quantas cidades Itapé tinha uma vírgula né de cidade você imagina as cidades grandes né que não consegue tratar o esgoto não há assim uma política sanitária de tratar o esgoto de fato né não tem essa política a gente não tem essa cultura a gente não cobra isso porque a natureza que se vira e a gente pensa que ela não se acaba mas depois vem a resposta né vem uma pandemia desse tamanho e depois eu escutei gente dizendo que era Deus que era coisa enviada por Deus pra matar o povo olha a gente pega e contamina tudo e depois joga a culpa em Deus aí é maravilhoso isso é legal barato né não é um barato a gente faz cebozeira da gente depois quer se limpar em nome de Deus eita Deus só nós mesmo só nós e ainda é o ser racional né que faz isso mas eu chamo nós porque a nossa cultura é essa principalmente nós aqui que morava mora assim no sertão e pensa que as coisas não se acabam né porque trabalhando dos antes dos anos numa terra e ela continua dando produção ainda mas tudo tem fim e a gente tem que saber que outras gerações precisarão disso aqui mas chega um ponto que isso não vai existir tá certo eu faço nesse vídeo deixar creio que ele fique eternamente outras gerações podem até ver um canal aí no meio uma coisa assim porque chega o ponto de ter a condição disso não existir mais não poder existir faz um aterro pra fazer casa em cima tudo pode acontecer inclusive nada mas bem que é bonitinha as flores né gente bem que as flores desse mato aqui dessa pasta aqui bem que é lindo né ela até alegra a gente mas não tem culpa nenhuma eles estão aproveitando o adubo que tem aqui que é maravilha né dona gaça e a dona gaça é um urubu branco urubu branco que veio para o sertão quando eu era menina eu não sabia o que era uma gaça eu pensava que assim a gaça tinha uma imagem maravilhosa que ela é muito maravilhosa mas eu pensava que devido ela ser tão branquinha ela fosse mais limpa um pouquinho também né como é tudo é igual urubu esse é um urubu branco igual urubu como a carniça como tudo que ia aparecer na frente eu pensei que você era mais mais limpinho uma coisinha estava lá só na praia comendo peixe do bom mas quem não tem cachorro se vira com o gato quando falta comida em algum lugar elas vão para outro atrás para sobreviver como qualquer coisa eu acho que ela preferia comer um peixe bem limpinho sem poluição sem nada mas é o jeito o jeito de sobreviver uau aqui para nós eu faço parte disso eu também me aperreando como qualquer coisa que aparecer na frente nós eu digo assim mas é nós se acostumar ao meio que nos resta um tempo cada um vai caçando o jeito valeu gente mata saudade da barragem de pedradonias aqui que hoje é acho que é do amigo baixinho acho que sim se for mas eu sei que é de outra pessoa tá certo não for de uma amiga baixinha é de outra pessoa muito bonito apesar de tudo mas a imagem é linda maravilhosa é um vamos dizer assim é um espaço modificado aqui antes era uma água bem limpinha sem nenhum a gente via aqui sem nenhuma pasta dessa hoje está com outra paisagem mas bem que é verde ainda é verde se vai lá que seja uau e quem sou eu né quem sou eu pra falar de limpeza eu homem que nem porque é olha o o o a a a a e A CIDADE NO BRASIL